Oi gente, tudo bom? Chegou a minha caixa Avon da campanha 18. Eu vou mostrar agora o que veio pra vocês. Veio uma caixa pequenininha, não veio meus brindes, né, que era aquela prancha e aquele porta-níquel do Mickey. Não veio de novo. Veio esse protetor aqui em cima, aquele saquinho com ar. Pedido esses potinhos aqui, ó, eu já tenho rosinha que é de açúcar, eu pedi esse daqui de café, que é muito bonitinho. Veio esse daqui de sal, também é meu. Veio essa revistinha aqui especial de Natal, é uma mini revistinha com ofertas, eu vou gravar pra vocês. É da campanha 20, 20 e 2, né, vai até a campanha 2. Veio Avon Comigo da campanha 20. Moda e Casa, campanha 20. E a Cosmetic, campanha 20. Pedir dois desses daqui, creme pra pentear de óleo de argã, 250 ml. Ó, dois. Pedir bastante Rolon pra revender. Desses daqui são os que eu mais pedi, que é o Musky Marine. Pedir um, dois, três, quatro, quatro, cinco, cinco, é, acho que foi, não, cinco, seis. Seis daquele Musky Marine. E desse daqui, é, Musky Evolution, eu pedi quatro. Ó, quatro. Esses Rolons aqui são bons e eu vendo bem eles. Então foi o que eu pedi. Pedir essa máscara aqui, Avon True, aquela amarelinha, que é a prova d'água. É muito boa essa máscara aqui. Esse daqui tava na promoção no site pra revendedoras. Ó. É aquele delineador em gel à prova d'água. Muito bonitinho, olha como que ele é. E eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. É a primeira vez que eu peço dele. E aí eu vou usar pra fazer a sobrancelha, né? Ou também dá pra usar com o delineador. Eu vou testar ainda, que eu comprei mesmo pra preencher a sobrancelha com um pincelzinho. Vamos ver se é bom. Então esse é meu. E também veio esse extrator de cravos. Ó. É aquele de ferro, né? Eu vou abrir aqui pra mostrar. Ele é assim. Então é isso que veio na minha caixa, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like pra mim. Se inscreva que isso me ajuda muito. Beijos! E aí E aí Obrigado.